O Gigante dos Céus do Brasil, Boeing 777-300, aqui no aeroporto de Guarulhos, vai decolar às 8h30, com destino a Manaus. A primeira escala vai ser em Manaus, uma aeronave muito grande, que com sua configuração normal de 3, ele consegue levar 368 passageiros. E também tem outras configurações para poder ser colocados paletes, como podemos ver ele está fazendo a colocação dos paletes. Então ele tem a configuração dos paletes, que pode colocar também seções de 3 paletes dentro do grandioso espaço de carga. E ainda leva as bagagens de todos os seus passageiros. Então esses são os gigantes dos céus do Brasil, que é o Boeing 777-300. É um dos maiores do Brasil e da América do Sul, Boeing 777-300. A autonomia é de 11.000 km, podendo voar 940 km por hora. A autonomia é de 11.400 km, imagina! E tem uma vantagem dos outros aeronaves, de grande porte, que o seu acoplamento faz roda, não são só 4 rodas, são 6. São um acoplamento de 6 rodas, para vocês verem ali mais ou menos, fazendo com que o pouso se torne mais suave e com maior resistência. Então ali está o Boeing 777-300, colocando grandiosa quantidade de carga. E não ainda só carga na parte da frente, também na parte traseira, também são colocadas cargas. 23 de janeiro de 2023, 7 horas e 30 minutos. Aeroporto de Guarulhos. Aeroporto de Guarulhos. Muita carga coloca mesmo. Gigante do céu do Brasil, ali a tripulação já está indo. São piloto, copiloto, chefe de comissários, comissários de bordo, que vão conduzir essa grandiosa máquina, por muitas horas, saindo aqui do aeroporto de Guarulhos. É uma previsão de saída para as 8 horas e 35 minutos. Vou fazer uma filmagem dentro, para mostrar também a configuração dentro da aeronave, como ela é. Mas aí, dá para perceber que ele é uma aeronave muito grande mesmo. Aficialmente, os atores do voo de espaço, do espaço com vestido anil branco, estamos operando com alta capacidade. Devido a isso, tem todas as bagagens que vão cabelão a bordo. Precisando evitar aglomerações do corredor do avião, possíveis atrasos no seu embarque e desembarque, aproveitar a comunicação de itens a bordo, e recordamos que, neste momento, todas as bagagens de rodilha deverão ser despachadas de forma gratuita. Por favor, assistente ao colaborador na trans, no portão 259, para executar o despacho gratuito de sua bagagem, com sua atenção e com a conexão e com a conexão. Se você olhar essa aeronave aqui, olhar aquela outra ali. E com atenção, passageiros da avianca do voo 08. A diferença é grande. E ele tem uma diferença entre as outras aeronaves que ele tem uma asa reta. A asa dele é reta e plane, olha. Não tem aquela curvatura ali, olha. No final da asa, olha. Esse aqui tem uma curvatura, olha a diferença aqui, olha. Essa curvatura que esse tem, esse aqui não tem. A asa dele é reta. Isso faz com que ele tenha uma melhor aerodinâmica, tendo menos arrasto, e podendo ter uma maior velocidade e menos atitude para gerar turbulência. Então, aí está, olha. Essa grandiosa aeronave que é o Boeing 777-300. Eu vou aderindo aqui mostrar para vocês. Primeiro não. Eu vejo o canal, olha a história da Amazônia. Olha lá, olha como é que é o trabalho ali de colocação do Spark. Esse é o vídeo que eu estou premiando no canal hoje, olha. Ele deu errado ali, não ficou na medida correta. Agora sim ali, olha. A tecnologia está avançadíssima, pessoal, olha lá. Ninguém nunca viu, tinha visto antes um sistema como esse, viu. De colocação de bagagem no Boeing 777-300. Olha isso, pessoal. Vai alinhar na altura ali e já vai fazer o treinado para dentro da aeronave, olha lá. Tudo é controlado ali em cima, olha. O operador fica ali, olha. Tudo acionado ali, olha. Os botões computadorizados, olha. Então, aí está o Boeing 777-300 fazendo aí o seu carregamento no ar em bagagem, sendo toda colocada aí, olha. Um exemplo dessa bagagem aí, olha. Essa carga aí tem 57 kg, olha. E entraram ali centenas já. Então, esse é o gigante dos céus do Brasil. São pouquíssimos que operam dentro dos aeroportos brasileiros. São poucos voos que vocês vão ter essa oportunidade de ir, chegar em um aeroporto, sair e fazer todo esse trabalho que eu mostro aqui, olha. E esse é o vídeo pelo canal. Hoje, 23 de janeiro de 2023. E sou eu mesmo, Edson Gomes, aqui direto do aeroporto de Guarulho, fazendo essa filmagem para vocês.